A bandida veio na minha porta, tanto que ia me iludir Não deu certo porque eu tava esperto e agora quer pôr a culpa em mim Perguntou se eu acho bonito, acho um segredinho com essa ideologia Tô casado com a putaria, sua aliança eu já uso de um dia Ela não gostou, se zangou, me xingou de tudo quanto é nome E falou que eu sou um moleque, vivo de resumo louca, vou ser homem Terrigado, ela ficou brava, mas eu conheço o seu jeito Essa marra que sempre acaba, gostava de um puxão de cabelo Ela vem, mas sabendo que a verdade é nua e crua Todo tipo do homem que janta em casa, mas come lanchinho na rua Um as gosta, outro as nega, mas eu tô ficando louco A foda acaba, louca, tá aqui aí Começa tudo de novo Ela manda mensagem, me liga, me atrasando nos bailes Quer grudar igual chiclé, mas é que no meu pé só tem lugar pro Nike Me conheceu assim, agora vem metendo louco Pra ninguém é novidade que eu sou Viva e leve e solta Ela manda mensagem, me liga, me atrasando nos bailes Quer grudar igual chiclé, mas é que no meu pé só tem lugar pro Nike Me conheceu assim, agora vem metendo louco Pra ninguém é novidade que eu sou Viva e leve e solta Ela manda mensagem, me liga, me atrasando nos bailes Quer grudar igual chiclé, mas é que no meu pé só tem lugar pro Nike Me conheceu assim, agora vem me todo louco Pra ninguém é novidade que eu sou, vivo e leve e solto Pra ninguém é novidade que eu sou, vivo e leve e solto A bandida veio na minha pensando que ia me iludir Não deu certo porque eu tava expecto e agora quer por a culpa em mim Pessoal que eu acho bonito assim, se sentindo com essa ideologia Tô cavado com a putaria e essa aliança hoje é o do duque Ela não gostou, pisangou, me xingou de tudo quanto é nome E falou que eu sou um moleque vivo de resumo, nunca vou ser homem Deu idade, ela ficou brava, mas eu conheci o seu jeito Essa marra sempre acaba, o trabalho do chão de cabelo Ela vem, mas tá vendo que a verdade é nu e crua Todo tipo do homem que janta em casa, mas come lanchinho na rua Uma gosta, outra chega, mas eu tô ficando louco A foda acaba, a louca tá aqui aí Começa tudo de novo Ela manda mensagem, me liga, minha tazana nos bailes Quer grudar igual chiclã, mas é que no meu pé só tem lugar pro Nike Me conheceu assim, agora vem metendo louco Pra ninguém é novidade que eu sou Vivo e leve e solto Ela manda mensagem, me liga, minha tazana nos bailes Quer grudar igual chiclã, mas é que no meu pé só tem lugar pro Nike Me conheceu assim, agora vem metendo louco Pra ninguém é novidade que eu sou Vivo e leve e solto Pra ninguém é novidade que eu sou Vivo e leve e solto Este é mais um lançamento da equipe Portal Mais Funk Dao Mais Funk